De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso, vai anotando aí o nosso WhatsApp 011-944-9452023, daqui a pouquinho o assunto serão as gafes de casamento, como nós devemos nos comportar nas festas, aliás são as dicas que servem não apenas para os convidados, mas também para os noivos, o que fazer, o que não fazer, esse modismo todo que está sendo utilizado, o que é legal, o que não é legal, daqui a pouquinho a gente vai ficar por dentro de tudo e você compartilha, inclusive, experiências com a gente, 011-944-9452023. Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. Com o câncer de boca, não é diferente? Então é preciso estar atento aos sintomas dessa doença, uma doença muito grave e para falar hoje um pouquinho sobre isso, nós estamos recebendo aqui a cirurgia dentista, a doutora Natália Vasconcelos. Natália, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda, né? Você em casa tem dúvida também, pode mandar para cá a sua perguntinha, né? O pessoal de casa sempre tem, de repente, aí, ah, está acontecendo isso comigo, isso coloca aqui. Então, vamos lá, vamos tirar as dúvidas, aproveite, 011-944-9452023. Natália, está sendo muito recorrente o caso de câncer de boca? Então, na verdade, os casos não são muito recorrentes. O que acontece é que, às vezes, os profissionais, tanto os médicos quanto os cirurgiões dentistas, eles não estão capacitados para, às vezes, diagnosticar uma lesão. Então, o que acontece? O paciente, às vezes, ele tem alguma lesão esbranquiçada ou avermelhada na boca. E ele acha que é normal. Que é uma afta. É. É isso. A afta, normalmente, ela fica bem esbranquiçada. Esbranquiçada. Só que a afta, ela dói. Então, é importante o seguinte, a gente ressaltar que, quando você tem uma lesão indolor por um período maior do que 15 dias, procure sempre um profissional. Por quê? A pessoa associa câncer com dor e, no início, ela é sempre indolor. Ela é silenciosa. Ela é silenciosa. E é uma doença que, se ela é rápida, ela se espalha rapidamente. Então, isso acaba sendo um pouco complicado. E, assim, o tabagismo, o cigarro, é um fator que favorece muito a presença do câncer. E a associação com o álcool também. Então, sempre a gente tenta ressaltar para o paciente que é tabagista e é etilista, que utiliza o álcool junto e tem uma má higiene, a sempre frequentar um cirurgião dentista e mesmo médico. E, se perceber qualquer alteração, por favor, procure. Porque isso, às vezes, pode fazer a diferença na vida daquela pessoa. Então, é assim. Puma. Bebe com frequência. E aí, não tem o hábito de fazer higiene bucal. Esse está mais propenso a apresentar casos de câncer bucal. Claro. Exatamente. Ele está mais propenso. Não significa que ele vá ter, claro. Mas a gente tem alguns fatores que deixam esses pacientes com uma chance maior. E, também, se ele tiver algum fator genético, hereditário, isso também aumenta a chance. A gente, às vezes, discute sobre prótese mal adaptada. Mas é uma porcentagem muito pequena, uma porcentagem de 2% que a gente tem alguns casos de câncer devido a uma prótese mal adaptada. Que é um trauma constante naquela região. Como se fosse um machucado, né? Exatamente. Que não para. É isso, né? Exatamente. É um trauma constante naquela região. Machuca, aquelas células vão se modificar e, assim, vai formar a lesão cancerígena. Agora, além dessas lesões esbranquiçadas ou avermelhadas, tem algum outro sinal também que indica a presença do câncer? Ou isso é essa característica básica? É, assim, no bucal, essa é a característica. No início, tá? Na região de lábio, principalmente os pacientes que têm a pele mais branquinha, que estão sempre presentes ao sol, que não costumam usar protetor solar no lábio, porque a gente passa no rosto e a gente não passa no lábio, a gente acaba esquecendo. E, às vezes, começa a formar uma ferida. E aquele sol constante, e, normalmente, essa ferida sempre vai ser meio avermelhada. Quando ela começa a evoluir, quando você tem a evolução da neoplasia, do câncer, já começa com uma coloração mais amarronzada, e aí você já tem uma lesão mais forte, mas pode até ter um caso de metáceo, por exemplo, entendeu? Mas, realmente, o início são lesões avermelhadas e esbranquiçadas. Aqui, no caso dessa imagem, é um câncer já evoluído. Infelizmente, o paciente não procurou um profissional, ou, às vezes, o próprio profissional, às vezes, não olha a língua, não olha o dorso do paciente. O paciente, às vezes, eu estava, inclusive, lendo um artigo, o paciente estava fazendo um tratamento com o otorrino, e o otorrino nunca tinha pedido para o paciente levantar a língua. E ele tinha um câncer em assoalho de língua. E aí, quando diagnosticou, na verdade, foi devido à metástase que ele estava, e aí, infelizmente, o prognóstico não foi muito interessante. É um câncer evitado? Sim, com certeza. Por isso que a gente fala, o câncer, em 80% dos casos, quando ele é diagnosticado precocemente, a gente consegue cessar e controlar. Mas existem hábitos que eu posso adquirir, que eu devo adquirir ao longo da minha vida, mesmo sendo fumante, ou mesmo consumindo álcool, de uma forma exagerada até, que não deveria em todos os casos. Eu posso evitar, por exemplo, com a higiene bucal, eu consigo evitar isso? Olha, com a higiene você consegue, só que o câncer, na verdade, ele está associado mais ao tabagismo e ao álcool. Então, se o paciente parar de fumar, a chance dele ter o câncer é menor. Se o paciente evitar o álcool, também a chance é menor. Hoje a gente fala, se a gente não tivesse o cigarro, com certeza, a incidência de câncer bucal seria muito menor. Então, o que a gente poderia evitar? O cigarro, é o que eu diria. Essa seria a minha outra questão. Pacientes que não fumam e não bebem, também podem ter câncer, então? Podem, podem. Podem, mas há uma chance muito menor. Mas, às vezes, esse paciente pode ter em lábio, devido à exposição excessiva ao sol. E aí já é característico o câncer bucal. Mesmo câncer semelhado, já é. Sim, sim, já é característico de câncer bucal. Lábio, língua, bochecha, assoalho de língua, palato, que é o céu da boca, tudo isso está associado ao câncer bucal. Essa observação, naturalmente, o ideal é a gente ir para o dentista a cada seis meses. Mas a primeira observação, eu acredito que começa em casa, não é isso? É, na verdade, até, inclusive, vários estudos comprovam que a gente fala muito do autoexame para o câncer de mama. No caso do câncer bucal, a gente não indica muito o autoexame, não. Porque, às vezes, o paciente, ele pode confundir, ele... E, assim, a gente não tem, na verdade, o autoexame feito pelo paciente é um pouco complicado, porque o profissional precisa olhar os gânglios, o profissional precisa olhar toda a parte do pescoço, dorso, da língua, são regiões que o próprio paciente, às vezes, não consegue observar. Ele não consegue observar o palato dele, o céu da boca, é difícil. Então, às vezes, ele olha, ah, não, está tudo bem, e não vai ao profissional, não procura. Então, a gente recomenda que realmente procure um profissional, no caso, o cirurgião dentista, para que seja sempre observado toda essa região da boca do paciente. Até que região é considerado câncer de garganta? Câncer de boca. Câncer de boca, perdão. Até as amígdalas. Até as amígdalas. Exatamente. Para baixo, aí já é câncer de garganta. Exatamente, cabeça e pescoço, aí já vai para uma outra parte. Tem tipos também? Tem, existem vários tipos de câncer. A gente tem câncer mais agressivos, câncer menos agressivos. Então, por isso que é sempre importante a gente diagnosticar no início o câncer, porque sempre o tratamento e o prognóstico vai ser interessante para o paciente. O que acontece muito aqui no Brasil é que, infelizmente, os profissionais, eles não estão tão capacitados para diagnosticar, eles não estão tão calibrados também. O paciente, às vezes, ele não dá tanta importância para aquela lesão pequena. Ah, é pequenininho? Então, não dão tanta importância. E aí, quando eles procuram um profissional, o tratamento é muito invasivo. E aí, acabam tendo que mutilar algumas partes da face. Então, por isso que muita gente, às vezes, se assusta quando a gente fala de câncer bucal e acaba, às vezes, deixando de lado. Porque, infelizmente, o tratamento, quando ele está avançado, é mais complicado. Mas, normalmente, no início, a gente consegue tratar, às vezes, somente com radioterapia, nem é necessário fazer quimioterapia. Você já tem um bom e excelente prognóstico para o paciente. Quanto tempo esse câncer leva para se desenvolver? Olha, o câncer, ele é muito rápido para se desenvolver. Então, em cerca, às vezes, de um mês, você já pode ter uma lesão cancerígena. Mas o importante é, não significa que, é uma coisa que a gente tem que ressaltar, que você tem uma lesão vermelha ou uma lesão esbranquiçada, que consangramento ou não, não significa que vai virar um câncer. Então, se você tem uma lesão em dolor, nessas colorações, elas podem ser pré-neoplásicas, um pré-câncer, mas não é câncer. Então, às vezes, você só removendo, você já consegue tirar... No começo, nós falamos sobre afta. Afta dói. Dói, bastante. Dói muito, por sinal, né? Dói bastante. Ela pode vir a evoluir e se tornar um câncer? Não. Não, 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 não. O fato é, se você tem uma afta, tá? Porque a afta, você tem alguns fatores que podem levar a você ter uma afta. Inclusive, estomacais, né? Exatamente. A questão da gastrite, tá? A questão de você ter uma prótese traumatizando. Então, aí é onde a gente entra na questão da prótese. Se você tem ali, ou você está o tempo todo macerando, mastigando aquela região, e aí você tem uma afta recorrente. O tempo inteiro você tem uma afta naquela região. Você não procura um profissional para te orientar para que melhore essa situação bucal. Aí sim, pode evoluir para um câncer, mas normalmente aftas não vão virar. Agora, lesões que são indolores, aí sim, procure sempre um profissional. Porque normalmente, quando procuram, já está bem evoluído. Tratamento nesse caso, Natália? Como é feito? Então, no caso do tratamento, se o profissional diagnosticar, que seria o cirurgião dentista, a gente vai encaminhar o paciente para um oncologista. Existe uma área na odontologia que é a semiologia. A semiologia, ela realiza a biópsia para poder diagnosticar. Mas normalmente, a gente prefere encaminhar o paciente já para um oncologista, porque ele já vai fazer a remoção daquela lesão, já fazer o diagnóstico, sendo ou não câncer, já vai ser encaminhado para o tratamento. O quanto antes. Mas normalmente, é radioterapia que é feito. Não é quimioterapia. Então, é um tratamento bem específico, porque normalmente não tem metástase. Quando diagnosticado no início. Agora, em relação ao Brasil, a São Paulo, por exemplo, só para a gente comparar. Tem um grande centro, por sinal. Exatamente. A gente tem alguns estudos que mostram que São Paulo, ele só perde, ele está em segundo lugar só para a Índia, em relação a índice de câncer bucal. Isso é muito sério. Porque a gente tem muitos profissionais. Em relação à incidência? A incidência de câncer bucal. E atinge, em média, homens a partir de 40 anos. As mulheres não são tão atingidas. Mas agora, como elas começaram a introduzir o cigarro, o índice começou a aumentar. Mas em relação aos homens acima de 40 anos. Perfeito. Eu quero agradecer aqui a presença da doutora Natália Vaz-Fortelos. Obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos. Se alguma dúvida ficou, 0 operadora 11 944 94 50 23. Manda para cá a sua dúvida. A gente deixa, então, com a doutora Natália. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Maria Cândida, agora é com você. Eu quero mandar um beijo para várias pessoas que se manifestaram aqui. O Flávio Ronaldo, de Santa Catarina. Falou que está sempre ligado no programa. Gabriel, de Sapucaí, Minas Gerais. Muito obrigada. Um beijo para você, Gabriel. Maria, de Aracruz. Espírito Santo. Falou que está feliz em encontrar a gente. É fã. Vanessa, de Santana, de Parnaíba. Um grande beijo para todos vocês que mandaram um WhatsApp para a gente e que acompanham o programa. Agora, como nós anunciamos, vamos falar de casamento. Você sabe que o casamento é uma data importante, inesquecível para todos os noivos. E também para aqueles que torcem pela felicidade dos amantes. Mas em uma festa tão grandiosa como essa, é necessário estar atento para não conversar. Não vai ter nenhum agape, que com certeza será lembrada para sempre. E para te ajudar neste mês, que é considerado o mês das noivas, estamos recebendo a consultora de etiquetas, Célia Leão, que vai dar dicas para você não errar. Tudo bem? Célia, como vai? Bom dia, Célia. Olá, Célia. Bom dia, obrigado pela presença. Bom, primeira dica. Sim. Que os noivos não se atrasem. Os noivos? É isso? A noiva. A noiva. Mas olha, peraí. Não, o noivo, já vi noivo que se atrasa. Eu também já vi noivo que se atrasa. Ah, e aí, coitada da noiva. Sabe por que o noivo se atrasou? Não. Porque ficou bebendo com os amigos. Você está brincando, né? Opa, sim, sim. Então, a segunda dica. Noivo, bêbado. Exatamente. Noivos bêbados. Foi uma saideira. Que saideira, gente. É que o amor. Esse negócio de atraso, eu não sei. Por mais que digam os cerimonialistas, graças a Deus, agora parece que os líderes religiosos todos não vão falar só dos padres, dos rabinos, dos pastores. Acho que andam cansados dessa indelicadeza. E aí, eu percebo assim, se você se atrasou, a sua cerimônia vai ficando mais curta. Vai chegar o dia em que ela entra e diz amém, está casada e tchau. Então, que os noivos não se atrasem. Acho que isso é muito indelicado, né? E sair, você vai só a cerimônia, só vai a festa, não vai a cerimônia religiosa. Pode? Não, não pode. Então, aí nós estamos falando de etiqueta para os convidados, né? Isso é muito indelicado. Aí, eu estava conversando com a Maria antes da gente entrar no ar, me lembrando num casamento. A noiva estava no altar. O casamento ainda não tinha terminado. E eu vi muita gente saindo da igreja. Já saindo da igreja. Para ir para o country club, onde ia ser a festa. Gente, isso é de uma cafonice. Isso é de uma indelicadeza. E Deus me livre, você merece engasgar na festa. É o meu desejo. Mas e o detalhe, as pessoas, que ela me contou. As pessoas queriam ir para a festa para pegar a mesa. Guardar lugar, verdade. E no fim, quando eu cheguei à festa, não tinha mais lugar. Não tem importância, gente. Por quê? Porque eu fui ao casamento, né? E eu fui ao casamento para prestigiar os noivos. Se não tivesse lugar para eu jantar, não teria o menor problema. Na cidade tem restaurante. Embora hoje, muitos casamentos, você chega na festa, os lugares são demarcados, né? Os noivos têm... Não era o caso. Era antigamente? Não, não faz tanto tempo assim, não. Não, mas o lugar dos... é demarcado o lugar dos pais, dos padrinhos. Mas eu já fui em vários casamentos que eu... Posso sentar aqui? Não. Pode sentar aqui? Não. Todo mundo reservou. Mas é verdade. Eu fui. O último casamento que eu fui, realmente, os lugares eram marcados. E assim... Mas para todos os convidados... Ah, mas defende, se o casamento é pequeno, né? Não, não. Você tem 500 pessoas? Tem, tem sim. Lugares eram marcados. Tem, né? Vamos pensar em cerimonial, né? Sei lá, vai em grandes recepções. Ah, e você pode receber um convite com o número da mesa, de repente. É, eu acho que nem... Quando você chega, tem lá o mapa da mesa. Entendeu? Não, não. Aliás, eu fui a uma festa muito bacana. Um clube onde eu sou sócio aqui em São Paulo, foi uma festa escocesa. E aí, as mesas... Não escolhi com quem sentar, foi muito legal. As mesas marcadas, seu lugar marcado. Tinha que ser escocesa, né? É, tinha que ser de lá. Agora, você já ouviu... Você já viu o pessoal, quando chega no casamento, e fala assim, ah, eu estou morrendo de fome. Passa o lugar de som, passa sempre aqui. Eu não sei o que, como que é? Não, isso. Ou paga pra... Pior, pior. Já vi, assim, pra mim, a apoteose da cafonice foi. Eu vi uma pessoa rasgar uma nota de 50 reais. Como assim rasgar? Ela rasgou na metade. Primeiro que rasgar dinheiro é crime. E aí deu para o garçom metade e disse, olha, se o serviço funcionar, a outra metade... Não, 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 não. Sim, sim, sim. Eu preciso escrever um livro de fato. Sim, não, isso não mesmo. Não porque é crime. Isso não porque é de uma indelicadeza. Você não precisa subornar. Primeiro lugar, quando eu chego numa festa e eu dou caixinha para o garçom, me servir bem, de antemão eu estou dizendo que aqueles anfitriões não são bons anfitriões. Ou seja, não tem capacidade de organizar uma festa com fartura, uma festa bem feita. Isso é de uma indelicadeza sem tamanho. Agora, pior do que isso, estou lembrando... Ih, eu tenho mesmo muita história para contar. Estou vendo a cena, a pessoa habituadíssima a todos os casamentos que ia, abria a bolsa e enchia de docinho. Você, ontem teve bem casado aqui, de pena. Eu já falei, a gente pega pelo menos cinco. Felicioso, possível. Claro. Entendeu? Então, bem casado, como é que você calcula? Você calcula, sei lá, acho que quatro ou cinco pessoas mesmo. Porque a ideia é que você leve, que você coma no seu café da manhã. O bem casado, né? A lembrança da mesa, não. O efeito da mesa, não. Não pode levar o efeito da mesa, gente. Os doces da mesa, de doce, não. O arranjo da mesa. A ideia, ah, mas fulano não veio. Ô, gente, tem um ditado. Eu já saio com esse negocinho aqui, ó. É horrível. Não, olha, a flor você pode levar, mas o vaso você deixa, querida, por favor. Não, mas ela falou que nem a flor pode levar. Claro que não. Você não pode desmontar a festa. Não, claro que não. Não, mas a pessoa vai... Mas eu não posso nem levar a flor. Aqui, ó. Então, vamos combinar o seguinte. Não levar nada, gente. Quando é que você pode levar, ou quem é que pode levar arranjo de festa? Aquelas pessoas que, de fato, vão ajudar os garçons a virar cadeira. Ou seja, quando é que um arranjo de festa pode sair da festa? Quando a festa acabou, gente. Acabou. Exatamente. Quem é que ficou até o fim da festa? Os parentes mais próximos, os padrinhos, os grandes amigos dos noivos. Ok que a gente leve uma lembrança. Mas, enfim, voltando à grossa, a grossa familiar, a bolsa abriu quando ela estava se despedindo dos noivos e caiu aquela torrente de docinhos. Ai, que delícia! Aí pensei, acho que esta vai se emendar. Durante um período, melhorou. Mas quem nasce torto, o palco nasce torto, morre torto. Entendeu? Continuou levando docinho. Docinho para a festa na mesma bolsa. É, então. O que os olhos não veem, o coração não sente. Se alguém não veio, não veio. Pedir um pedacinho de bolo. Pior ainda. Para a tia que não veio. Pois é, gente. Então. Compre um bolinho para a tia. Eu levo um doce para a tia de uma doceira, mas assim, a tia não veio, ela não vai comer o bolo. Uma dúvida muito recorrente dos convidados. Ah, não deu tempo de mandar o presente. Posso levar o presente no dia? Não. Não pode? Não. Gente, tanto pais de noivos quanto noivos estão ocupados com outra coisa. No dia do casamento, acho que os noivos se ocupam em serem bons anfitriões. E os pais, igual. A coisa pior desta vida, gente, é você receber um presente. Gente, na igreja não dá para guardar presente. Entendeu? Então, prefiro que você. Não deu tempo de mandar, não é o melhor problema. Entendeu? Mande depois da festa. Aproveita e manda um outro cartãozinho. Agradecendo, elogiando. E gente que não manda nenhum presente? Ó, eu convido você. Se eu te convidei para a minha festa, é porque eu queria que você fosse a minha festa. Agora, eu não posso criar despesa para você. Exatamente. Presentes, gente, são recebidos. Presentes não são pedidos. Mas não é tradicional, presente no casamento? Lógico. A ideia do presente no casamento é a seguinte. Por que se presenteia no casamento? Por que os pais aqui convidem? Então, a ideia é, duas famílias estão fazendo com que nasça uma terceira família. E a ideia dos presentes era ajudar esses noivos a começar a sua vida, a montar a sua primeira casa e tal. Agora, francamente, a pessoa mora junto faz cinco anos. Entendeu? Faz casamento e pede presente. Pô, foi. E aí, agora, como não tem o que pedir, eu estou vendo o povo pedindo dinheiro. Gente. Viagem. O que é isso? Entendeu? Quem não tem competência não se estabelece. Quem pode, pode colaborar. Exatamente. Agora, eu acho que a ideia de fazer uma lista, uma lista com uma coisinha pequenininha até uma coisa caríssima. Entendeu? Eu adoro. Eu não sou o contrário da lista. A lista é perfeita. Na lista, você pede a panela de pressão ou, sei lá, a forma do bolo, para fazer bolo de banana com nozes, e você pede, sei lá, o jaguar, que você sempre sonhou. E você ganha... Hoje tem muitos sites, nesse caso, para casais que já moram juntos há muito tempo, que oferecem o site com os presentes, mas depois o presente não vai para os noivos. Vai em dinheiro. O valor é convertido, né? É dinheiro que acaba indo para os noivos. Ok. O convidado, é claro que assim, parece que eu dei um copo, um jogo de jantar. Perfeito. Deu. Perfeito. E aí, assim, se o convidado não puder dar nada, o importante é que ele siga prestigiando esse casal, com a amizade dele, com o suporte. Acho que esse é o melhor presente que a gente pode ganhar do... É verdade. Acho que dos amigos. Presentes não se pedem, né, gente? Presentes se recebem. Convites não são elásticos. Ah, então. O convite foi enviado para Maria Cândida e Lara. Elas duas são as convidadas. Ponto. Ah, mas é aquela tia que chegou de Boituva. Ela fica em casa, entendeu? Assistindo a novela e te conta quando você voltar da festa. É verdade, né? Então, senhor Rafael. É o senhor Rafael. É o senhor Rafael. Não é senhor Rafael, é família. É família. É família mais próxima. Quem é a família do Rafael? É a esposa e os filhos já maiorzinhos, se for o caso. A Lara tem? Nove. Ela começa a ser incluída num convite que foi feito para você. Por quê? Porque essa altura já está mais mocinha, já fica mais quieta, já curte as coisas. Pense a Lara com quatro anos, entendeu? Estresse. Para a menina, porque alguém com quatro anos quer brincar, entendeu? Estresse. Para você, Maria, estresse para os outros convidados. Então, criança não está incluída em convite. Os noivos podem falar assim, não leve criança no casamento? Ah, mas é chato. É chato. Nossa, é super chato isso. Os noivos têm que acender uma vela para o anjo de guarda deles, rezando para os convidados terem bom senso, serem pessoas educadas. Mas nesse caso, assim, ó, fulano e família. Fulano e família significa... Mas o fulano e família seria o pai, a mãe, a esposa e o marido e os filhos. Mas os filhos maiores. Mas os filhos maiores. Eu posso limitar com aqueles cartãozinhos, por exemplo? Ah, a gente está feio. Eu também acho feio o negócio de cartãozinho. Aliás, ó, eu acho mais elegante quando o noivo e a noiva convida e, de repente, pedem para você confirmar a presença, tá? E aí, na confirmação de presença, você pode dizer, ah, são três pessoas que vêm com você, seu filho de nove anos, o casal, entendeu? Na confirmação. Ah, então, feio, né? Grafe de convidado. Aqui no Brasil, parece que o pessoal não se preocupa. Não em confirmar. Exatamente. Ou seja, se o seu convidado, se o seu anfitrião está pedindo a você que confirme, a ideia é servir você com partura, entendeu? Deixa eu oferecer uma festa confortável. Fica difícil, né? Por quê? Porque a gente nunca sabe. O fulano que diz que vai, no fim das contas, não vai. E aquele que não deu a menor satisfação aparece com a família, é a tia de Voituva, que está na casa dele. Não dá, né? E a mesa? Quais cuidados a gente tem que tomar? Assim, por exemplo, tem casos que as pessoas cumprimentam... Eu já cheguei a cumprimentar uma pessoa que estava comendo, assim. Maria Cândida. Não, mas daí eu não vou cumprimentar, Célia. Cumprimenta de longe. Ah, bom, já, oi. E o que o senhor conhece bastante? Então, beija de longe, fala a hora que você acabar de almoçar ou de jantar, a gente se abraça. Pô, a pessoa está lá com o croquete na boca, vem a Maria beijando. Pior que vir a Maria beijando é o noivo e a noiva, com aquele cinegrafista, entendeu? Com aquela aluna, com a boca cheia. Isso é porra, né? Não, é o seu risco. Então, é o seguinte, ó. Fulano e fulana se casam. Os noivos receberão os cumprimentos do buffet XYZ. O que é que isso quer dizer? Que na porta da entrada do buffet, noivos e pais agradecem a presença dos convidados todos, entendeu? Os cumprimentam ali e tchau. Não precisa ir em cada mesa? Depois do jantar, se for o caso, entendeu? Aí, ok. Que os noivos circulem, papeiem um pouquinho com todo mundo e tal. Mas assim, gente, o que eu estou vendo é, você vai para a festa, sumiu. Cadê a noiva e a noiva? Abduzidos. Sumiram. Estão tirando foto, sei lá onde. E aí, você está jantando, vê o noivo, a noiva, o cinegrafista. Ah, não, é feio. Bom, Célia, quero te agradecer aqui pela presença. Ótimas dicas. Você que é um universo muito amplo, tem muita coisa para ser explorada. Tem muitas gafes que não foram ditas e continuarão a serem cometidas por aí, né? Uma coisinha rápida. Aquele pessoal que começa a beber, faz trenzinho, eu já entrei numa dessa, sabe trenzinho na festa? Aí vai dançando, o que aconteceu comigo? Eu com o vestido comprido, um amigo meu já estava bebum atrás de mim, pisou no meu vestido, eu caí, caiu um monte de gente no trenzinho. E aí, pior que filmam isso, pior que filmam. E aí, ficam rindo da sua cara, a vida em perco. Eu estou tentando imaginar a cena aqui, gente. Você vai lá. Quem mandou o bebê de larga? Ele já começa a dançar. E quem mandou entrar no trem? Bom, quem mandou beber demais? Dois, né? Eu não bebi demais, beberam atrás de mim. O que é ser mesmo de falar? Pauta dois, né? Cortar a gravata de noivo, cortar a cinta-liga de noivo é podre. Brigar pelo buquê. Exato. Não, brigar pelo buquê, ok. Cuidado, né? Se resolver assim. Mas brigar, né? Ok. Brigar não, brinque. Ah, tem muita coisa. O cachorrinho que entra. O cachorrinho que entra. Ó, você pode tudo o que você quiser. Na igreja. Não, amor de coisa. Tem um cachorro com uma plaquinha que diz a noiva vem vindo. Jura? Pensei que viesse um marceneiro. Não dá no casamento. Não é a noiva. Sabe? Umas coisas assim. A noiva vem vindo. Essa história. Continuamos. Continuamos. Vai continuar. Aguardem cenas do próximo capítulo. Conselho a Nel. Mas agora a gente para em tudo o que você está fazendo aí, porque você vai ligar e garantir o seu carro novo. O telefone já aparecendo na sua tela é o 0800 9400515. Eu quero que você aproveite a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não perca a oportunidade de comprar o seu carro novo com parcelas assim, ó, pequenininhas. Elas cabem no seu bolso. Você vai comprar o seu carro novo pagando apenas R$ 485 mensais. É isso mesmo. Só R$ 485 e mais nada. E não para por aí. Você não precisa se preocupar com a entrada. Exatamente. Ainda paga pouco e não precisa se preocupar. Não precisa dar nada de entrada. O único esforço é pegar o telefone e ligar. O telefone está para você, 0800 9400515. E ligando, você também vai concorrer a comprar o seu Chevrolet novo a quatro sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. É isso mesmo que você ouviu. Todo mês você concorre a quatro sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. Uma grana para você viajar, fazer compras, vai gastar como quiser. Só que tem que ligar agora. É muito dinheiro. Então agarre essa chance. Ligue agora mesmo, 0800 9400515 e conquiste seu carro com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Você vai pagar parcelas pequenininhas, R$ 485 mensais. Não tem entrada. E todo mês você concorre a quatro sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. Uma grana para você gastar como quiser, para mudar a sua vida. Dê adeus ao seu carro velho. Garanta já o seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não espere mais. Ligue agora mesmo, 0800 9400515 e realize o seu sonho do carro novo através da promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Maria Cândida. Verdade, nós estamos recebendo muitos WhatsApps, muito pelo 011-944-945023 com dúvidas sobre casamento. Ah, que bom. Entre elas, sogra, convidados bêbados, showzinho particular que o noivo faz para a noiva no palco. Enfim, milhões de coisas as pessoas querem saber. Então eu te convido, Célia, a voltar amanhã para a gente continuar essa conversa do casamento. Casamento parte 2. Ai, meu Deus. Vem. Então, Célia, vem amanhã, já mande sua pergunta no WhatsApp, 11-944-945023. No próximo bloco, nós vamos receber a dupla sertaneja Nilson e Nando para animar a sua quinta-feira. Já, já. 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 Obrigado.